Música Fala aqui, é o Rodrigo Polesso, fundador do EmagrecerDeVez.com e autor do livro eletrônico best-seller EmagrecerDeVez e eu estou aqui em Barcelona, na Espanha, para analisar a obesidade do país, obviamente, né? Então, é o seguinte, eu quero comentar que os números de obesidade na Espanha são os maiores do mundo Inclusive, a questão das crianças e adolescentes aqui, 40% das crianças e adolescentes são acima do peso ou obesos 40%, é um número bastante grande E o que estava ficando meio pé da cara, que eu estava lendo o estudo atual de 2013, tá? Eles estavam analisando o porquê será que esse pessoal é acima do peso, né? E estavam analisando que o pessoal de classe mais baixa é mais obeso, tem mais problema de obesidade, é mais acima do peso, etc. E estavam falando que eles acham que o pessoal não tira a gordura da carne, o pessoal não compra produtos com zero gordura Mas eu acho que é o oposto disso, na verdade A minha teoria é que a classe baixa é mais obesa porque elas compram alimentos mais baratos, mais acessíveis Que são os carboidratos simples, né? É pão, massa, arroz, tudo isso é mais barato Então a minha teoria, a teoria de muita gente aí, é que eles comem mais esse tipo de alimento ao invés de comer legumes frescos, né? Comer fruta que seja, proteína animal, ovos Então essa é a minha teoria Não é porque eles não tiram a gordura da carne, não, tá? A gordura da carne, como eu sempre costumo dizer, a gordura dos ovos, etc. é muito saudável Isso colabora para a saúde ao invés da obesidade A minha teoria é que eles são mais obesos porque eles compram mais produtos mais baratos, mais acessíveis Que são os carboidratos simples que comprovadamente engordam e causam obesidade, causam problemas cardíacos, etc Tudo que a gente tanto fala no site, ok? Então tá o calor danado hoje aqui, eu vou continuar andando por aqui Eu espero que essa informação tenha sido útil, tá? Para analisar A questão dos carboidratos, sim, necessita uma atenção É um negócio meio contra o paradigma da atualidade e tal Mas a ciência tá mostrando, sem dúvida nenhuma, que esse é o caminho da cura da saúde de muita gente E também do problema de peso Ok, então eu fico por aqui, Rodrigo Colesso EmagrecerDeVez.com Até a próxima